Qual a melhor forma de conhecer, comparar e consultar informações técnicas de produtos veterinários de grandes animais em fazenda? O aplicativo VetSmart Bovinos e Equinos é o aplicativo focado em medicina veterinária mais baixado do Brasil e reúne informações técnicas e farmacológicas de mais de 2.200 produtos. Ideal para consulta no campo, fácil de utilizar e funciona sem a necessidade de conexão com a internet. No VetSmart Bovinos e Equinos você encontra também estudos, vídeos, protocolos e canais de contato dos principais laboratórios e empresas do mercado de saúde e nutrição animal. Junte-se a milhares de médicos veterinários, estudantes e pecuaristas. Baixe grátis o aplicativo VetSmart Bovinos e Equinos.